Marcelo Carvalho diretamente aqui da África Artesanato Black November Olha a variedade de MDR que eu tenho aqui na loja Pra você que costura, pra você que faz pano de prato, pra você que ama o artesanato Olha a quantidade de rendas que a gente tem aqui É muita renda Tem aqui Amigurumi Pelúcia, tem Linha Anne, tem Barroco Grandão Lembrando, você pode adquirir seus produtos pelo site, pelo Televendas e aqui na loja Na África você encontra produtos com mais de 50% de desconto Black November 2021 na África Artesanato